Fala galera top, tá começando mais um vídeo top, pessoal, hoje eu vim aqui revisar nossas iscas aqui ó Que eu instalei pra morda saia, e olha só o que a gente capturou aí ó, uma daguari preta E eu vou estar pegando uma aqui e mostrando pra vocês como é que funciona É, pra descobrir o que é ela, olha aí pessoal Vou focar aqui ó, a bundinha dela não é que é Riscadinha, olha aí ó E pessoal, muito top, muito agressivo, e até me agressivo, me mordendo aqui E vocês lembram que eu falei que essa árvore aqui é perfeita pra captura de enxame de abelhas? Então pessoal, vejam bem, essa foi captura, duas capturas de manda saia aqui nesse local Com atrativo de urussu, o primeiro e depois de manda saia, beleza? Então pessoal, é, quero falar pra vocês que é importante Você sabe a época de captura de manda saia e a época de captura das outras abelhas trigona Essa aqui é trigona pessoal, uma abelha muito agressiva Uma abelha que produz bastante Breve, brevemente eu tenho que trazer uma caixa Pra mim fazer transferência dela aqui ou então em casa Levar ela pra casa, beleza? E colocar outra isca no local, porque agora já é a época delas, beleza? Delas tá enxamehando as mandaguari pretas Então é hora de eu instalar isca, olha só meus braços, como é que tá fechando aqui ó Certo? Então a temporada de manda saia está acabando Manda saia só captura no frio, no inverno quer dizer Que é o frio, no mês de junho e esses meses E o urussu, beleza? O urussu agora captura no meio da florata também Beleza? Que eles tupetam, dupem a cabeça, beleza? De mel e cria, filhote e tal, e pólen, beleza? E as mandaguari são essa época do período Que começa a esquentar, beleza? Começa a produzir mel bastante Tem muito néctar na natureza pra elas estarem enxameando, beleza? E as manda saia também chamei no período Que elas estão chegando a florata No inicio da florata e no final da florata Que é o ano frio, beleza? Então pessoal, vou cair fora que tá me agressivo Pegando meu cabelo aqui E se vocês acharam do vídeo aí Gostaram do vídeo, deixa o like E deixa aqui sua opinião, o que você achou do vídeo, beleza? Se você gostou, deixa o like pra fortalecer a gente aí, certo? E se inscreve no canal pra fazer a nossa amizade, beleza? Eu conto com vocês E pessoal, muita atenção quando você for pro mato Olha as suas isca porque Neste instante eu encontrei aqui Um surucu, pessoal Que é uma das cobras muito perigosa Beleza? E eu tava vindo ali Próximo a esse carreira aqui E a valência aqui é limpa pro pessoal pra andar E eu fiquei com medo Ele não matei porque Ele ficou alto do chão pra querer me pegar Por isso eu não matei O carreira é Vou mostrar pra vocês aonde ele saiu O carreira aqui E pessoal, se você vê que não dá pra matar Não mate Porque É uma cobra muito perigosa, entendeu? Que se você errar a paulada, ela te acerta E esse murudu aqui é muito perigoso O carreira, pessoal É aqui, ó Aonde eu saí E o cara tem que ter muito cuidado, beleza? Olha o carreira aí, ó Não, é aqui, ó Veja aí, ó O carreira logo aí Ele tá logo mais lá Bem lá pra dentro A valência que eu não Não vim Descalço, vim de sapato Mas eu costumo vim de bota, pessoal Mas é muita atenção mesmo Esse valeu E deixa o que você achou do vídeo aí E até o próximo vídeo Beleza? E deixa o que você achou do vídeo